Música Oiê, tudo bom? Gente, o vídeo de hoje é um DIY, um faça você mesmo Hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu fiz uma caminha pra minha cachorrinha Eu tenho uma cachorrinha pra quem não sabe, a Mel E na verdade ela é mais um gato do que um cachorro, cara Nem parece que tem cachorra em casa, ela fica deitada o dia todo embaixo das cobertas Ou em cima do sofá E aí como tá muito frio e o sofá não é tão quentinho assim Eu resolvi fazer uma caminha pra ela E aí como eu tinha aqui uma blusa já, que tava meio assurradinha e tal Como eu não tinha condições de eu doar essa blusa Eu resolvi fazer esse DIY com essa blusa então Que é uma blusa de manga e de gola É uma caminha super fácil, usei só cola quente E um travesseiro velho que eu tinha aqui Mas você pode usar também aquele enchimento próprio pra travesseiro O meu foi aqueles, assim, eu vou mostrar pra vocês Tipo espuminha, tá? Então esse foi o resultado da caminha A Mel gostou mais ou menos, né? Ela é meio doida assim Ela ficou um tempinho, depois ela saiu Ela gosta de ficar em cima do sofá Mas o sofá não é tão quentinho E não é legal ficar colocando, deixando coberta assim em cima do sofá, sabe? Aí eu resolvi fazer essa caminha pra ela Quem sabe ela goste depois, sabe? Da Peach Mas ficou muito fofinha, é muito fácil E aí eu resolvi compartilhar com vocês Então se vocês gostam desses vídeos assim de fácil pra você mesmo Me conta aqui nos comentários, não se esqueça de clicar no gostei É isso, chega de falar Vamos conferir esse DIY Então pra fazer essa caminha pra Melzinha Eu usei uma blusa de frio Essa blusa aí já tava meio assurradinha Eu até ganhei do Dodô Dodô, um beijo, obrigado Eu usei ela bastante já E tem que ser uma blusa com capa Com capa não Com toca Cola quente E enchimento de travesseiro Eu usei esse bem velhinho que eu já tinha Eu coloquei uma fita aí só pra vocês verem Qual que é a parte que a gente tem que colar Eu vou colar por dentro, tá? Pode ser com cola quente Com cola pra tecido Ou costurar Mas acho que costurar dá mais trabalho Então eu vou virar a blusa ao avesso Até a parte que eu mostrei pra vocês, né? Que eu marquei Que é a bem abaixo aqui Da onde a gente coloca os braços E com a cola quente Eu vou fechar essa parte E com a cola quente Vou colando Vou segurando Vou esperando a cola secar Bem pra não ter problema Não ter perigo de abrir E como eu vou mostrar Eu vou mostrar pra vocês Que dá pra usar a linha também, ó Eu vou fazer quatro pontinhos Se você não souber costurar Você pode pedir pra alguém que saiba Mas a cola quente é a melhor solução Ou a cola pra tecido E esse é o meu enchimento Aqueles picotadinhos Sabe? Que parece colchão E aí eu vou pegar Essa parte de baixo Que eu colei E vou completar Com esse enchimento Vai ficar A parte de baixo Da caminha Depois que eu enchi O suficiente Eu vou fechar A parte de baixo Vou colar Então vou colar Cuidadosamente Dá pra não queimar os dedos Se você for criança Pedir ajuda Pra um adulto Vai colando aos poucos Espera colar bem Segura Vai colando Toda a parte de baixo Música Feito isso Sabe essa parte de cima Aqui do peito Da blusa Eu vou colocar também enchimento E vou colocar enchimento Na toca Toda Como vocês estão vendo aí Vai colocando enchimento Aquele enchimento branco É bem mais fácil Eu acho Mas pode ser esse também Se você não tiver E aí só preencher Bem fácil galera Só colocar enchimento Na toca E na parte do peito Pra ficar Bem fofinho Música Aí eu vou fechar Vou colar Como vocês estão vendo Passo cola Na parte de cima Puxo E a toca E colo aqui Na parte do peito Vou encher também As mangas Música Depois que eu encher As duas mangas Eu vou puxá-las Assim pra baixo Como vocês estão vendo Vou enfiar uma dentro Da outra E com a cola Vou colar Pra ficar já No formatinho Da caminha E aí está pronto Gente Música 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 Não Música Então gente Esse foi o vídeo de hoje Ó Separei um vídeo aqui Pra você Clica nesse vídeo aqui Que eu acho que você vai gostar Não fecha esse Clica nesse aqui E continua me assistindo Tá bom? É isso Um beijo Tchau Música Tchau